BBCast Agro apresenta Cenários Agro Olá, hoje é 16 de setembro de 2021, quinta-feira. Meu nome é Vinícius Veras, sou assessor de agronegócios do Banco do Brasil em Dourados, Mato Grosso do Sul e vamos falar sobre o cenário da pecuária de corte. Após a confirmação de dois casos de encefalopatia espungiforme bovina em território brasileiro, também conhecida como o mal da vaca louca, o governo brasileiro suspendeu as exportações de carne bovina para a China, de forma a seguir o protocolo firmado com aquele país. Essa suspensão permanecerá vigente até que as autoridades chinesas concluam a avaliação das informações repassadas sobre o caso. A China, juntamente com Hong Kong, são responsáveis por 59% das exportações brasileiras da proteína. É importante enfatizar que estes casos foram considerados atípicos pela Organização Mundial de Saúde Animal, a OIE, considerando tratar-se de mutação que afeta animais de idade avançada, de forma isolada e independente, pois acomete um em cada 100 milhões de animais. Com isso, o risco sanitário do Brasil permanece inalterado e classificado como insignificante para a doença. Mesmo assim, especulações sobre os casos noticiados impactaram negativamente as cotações do boi gordo, intensificando a desvalorização da rouba em território nacional desde a divulgação dos casos. No entanto, após o recuo inicial, houve certa estabilidade nas cotações, e no dia 13 de nove, o indicador do boi gordo CPEB3 apresentou sinais de recuperação, cotado a R$ 310,60 por arroba. Ainda em relação aos preços, observa-se que mesmo antes dos primeiros rumores, estes vinham pressionados ao longo do mês de agosto de 2021, com os frigoríficos mantendo suas escalas de abate alongadas, a fim de negociar melhor com os pecuaristas face ao avanço da entre safra e o bom movimento de exportações registrado em agosto deste ano, quando registraram mais de 160 mil toneladas embarcadas, fatores estes autistas. Dessa forma, o pecuarista deve ficar atento aos movimentos do mercado, levar em consideração a época de disponibilização para abate dos animais de segundo giro de confinamento e avaliar os custos de manutenção destes animais, para então decidir o melhor momento de comercialização. E para apoiar você, pecuarista, o bebê dispõe de diversas soluções de crédito, como a CPR, para aproveitar o melhor momento de venda e planejar a compra de insumos ou reposição, o bebê custeio pecuário para antecipar o planejamento da alimentação e suplementação do rebanho, e o bebê opções agropecuárias, para garantir preço mínimo de venda do boi, de acordo com a saída do gado da fazenda. Conte sempre com a assessoria especializada em agronegócios e com toda a equipe do Banco do Brasil. Fica a dica de crédito consciente e sustentável. Até a próxima! Banco do Brasil. Para tudo o que o agro imaginar.